Regulamentação dos motoristas e aplicativo. A regulamentação apresentada só traz malefícios e burocracias à categoria, dificultando também para os passageiros, aumentando o custo, que vai piorar tudo para os motoristas e o único beneficiado vai ser o governo e também os aplicativos, mas o motorista e os passageiros não vão ser beneficiados. Meu nome é Felipe França e hoje eu sou motorista há mais de sete anos, desde 2016 e eu sempre compartilho o conteúdo aqui neste canal a fim de ajudar os motoristas. O que eu vou te pedir hoje é que sejamos unidos, sejamos unidos. Há duas manifestações agendadas, uma é no dia 26 de março e a outra é no dia 2 de abril, ambas em terças-feiras. Eu vou apoiar as duas, eu quero que você motorista vá nas duas, se possível vá nas duas, se não conseguirem uma, compartilhe a outra também. Não há motivo, não há motivo para ficar evitando e brigando neste momento. Vá sempre que for possível. Há também dois links, um é da Câmara, onde você pode dizer se gosta ou não gosta, se concorda ou não concorda. Eu já coloquei... Eu já coloquei... Então vai lá, faça seu voto, o link vai estar na descrição do vídeo. Se não estiver na descrição, está nos stories e nos destaques dos stories também do Instagram. Beleza? E a outra é também da Lei da Contramão, que você também deve assinar. Tudo isso pode favorecer e ajudar o motorista. As duas manifestações acredito que podem ajudar o motorista. E vamos parar de brigar, gente. Vamos parar de brigar, vamos parar de discussão. Vamos se ajudar. Vamos nas duas. Vai todo mundo em uma e todo mundo na outra. Pronto, cara. Eu tenho certeza que vai dar resultado ambas as duas. Vamos se apoiar, gente. É um momento de união. Se você não gosta de uma pessoa, tudo bem. Mas, por favor, vamos se apoiar. Vamos se apoiar. Vamos se apoiar. Eu não quero nem entrar em discussão em quem está certo, quem está errado. O que eu quero é apoio. Vamos nas duas. Vamos nas duas. Eu, Felipe, apoio as duas. Vou fazer o que estiver dentro da minha limitação para ajudar as duas. Então vá no dia 26, vá no dia 2, assine o da Câmara, assine também lá o da Lei da Contramão. Tudo acredito que é válido. Considero que é válido e considero que vai, de alguma forma, impactar positivamente para o nosso lado. Hora da gente unir força. União. É o que a gente precisa. União dos motoristas. Precisamos ser unidos. Então vá nas duas. Os dois projetos da Câmara, o da Lei da Contramão. Acredito que todos são válidos. Vamos parar de dividir. Vamos multiplicar. Em vez de dividir, vamos multiplicar.